Põe-se que as pessoas entendem ou entendam que um grande em qualquer área é grande, porque ele pensava muito grande e sentia muito grande. Então não dá para encaixotar o sujeito num quadradinho. O coração tem um impulso elétrico 60 vezes maior que o cérebro. O impulso, 60 vezes mais que o cérebro. E um campo magnético 5 mil vezes maior que o do cérebro. Atenta para esses números. Por que as visualizações não dão em nada? Cai a ficha? Porque o cérebro não tem força para criar nada. Entenderam? 60. O que cria, lembra? É o sentimento. Acreditar. Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Passado, futuro, verbo. Acreditar.